Hello guys! Vamos hoje para matar a curiosidade e acabar com a confusão que muita gente faz falar sobre os animais machos, male, female, os fêmeas e os jovenzinhos. E também os sons que eles reproduzem. É claro que eu não vou reproduzir o som deles, mas eu vou falar o nome do som que eles reproduzem. Vamos lá? Observa só. Eu tenho aqui o gato, então, o gato macho, eu vou chamar de Tom. Você lembra do Tom and Jerry, right? Então, está aqui, o Tom vai ser o gato macho. A fêmea vai ser chamada de Queen, rainha. Interessante, não? E o filhotinho vai se chamar de Kitten, independente do sexo. Kitten, right? E o barulho que eles fazem vai se chamar, o som que eles fazem se chama Mial. Não é numa coincidência. Mial é o som que eles fazem. Depois, eu tenho agora, então, o quê? Eu tenho o touro, que nós vamos chamar de Bull, Bull, ok? A vaquinha, que nós vamos chamar de Call, Call. E o bezerrinho, que nós vamos chamar de Cough, independente do sexo, Cough. O som que eles fazem também não é coincidência, é chamado de Moo. Olha que interessante, né? Moo. Na verdade, isso é uma palavra onomatopeica, que a gente chama. Depois, eu tenho aqui o galo, nós vamos chamar de Rooster. O galo é o Rooster. A galinha é o Ren. Aquilo que a gente chama genericamente de Chicken, a gente vai chamar de Ren, certo? E o pintinho, a gente vai chamar de Chick, de Chick. O som que eles reproduzem, o galo, o canto do galo, é chamado de Crow, ok? O canto, a galinha, o que ela faz com a cadejada, é chamado de Cluck. E o pintinho vai fazer, então, o que a gente chama de Chip, ok? Chip, right? E para fechar, então, eu tenho o cachorro, que é o Dog, tranquilo, todo mundo sabe. Eu tenho a cadela, que nós vamos chamar de Beach, certo? Nada a ver com outro significado, mas Beach é a cadela. E o filhotinho de cachorro, então, a gente vai chamar de Puppy, de Puppy. E o som que eles fazem é o Bark, tá? Que, de alguma forma, é onomatopeico também, porque imita o som do Bark, Bark. Dependendo, eles não fazem ao ao ao, fazem Bark, Bark, os cachorros americanos e britânicos. Espero que você tenha gostado, se gostou, deixa para mim aí o seu curtir, o seu curtir, o seu compartilhar, ok? É muito bom saber que você está aí desse lado. See you next video, bye bye!